Paulo Roberto mata Taylor. Rafael questiona o pai sobre o assassinato de Lara. André conta para Mão de Vaca que Pedro é traficante. Rafael diz que não deixará o pai fugir, e aponta a arma para Paulo Roberto. Rafael não consegue atirar no pai e Paulo Roberto foge. Diante do corpo de Taylor, o rapaz liga para Antônio. O taxista visa ao delegado, que o reitor está tentando fugir. Rafael impede que Paulo Roberto fuja. Sopia fica surpresa ao ver Bruno na prisão. Ela fica revoltada. Antônio ampara Rafael. Paulo Roberto é algemado e preso. Antônio leva Rafael para casa de Madalena. Paulo Roberto chega na delegacia. Bruno pede desculpas a Sopia, e diz que realmente se enganou. André avisa Paulo Roberto, que Pedro estará com ele na prisão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL